Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Dando continuação a essa série especial de Natal, eu quero te perguntar, você já fez uma boa ação hoje? Não? Então eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um lagarto com molho de mostarda maravilhoso. Quer saber como? Vem comigo, bora cozinhar! E para a gente começar a nossa receita, eu vou começar pelo tempero da carne. Você pode usar um litificador, aqui eu vou usar o mix, e nele eu vou colocar uma cebola média picadinha, estou colocando aqui uma pimenta dedo de mostro, eu retirei a semente, uma colher de chimichurri, meia colher de sopa de sal, colocar uma colher de tempero caseiro, esse tempero a gente já fez no canal, meia xícara de azeite e meia xícara de molho inglês. E agora é só triturar tudo. E está pronto o nosso tempero. Eu estou com uma peça de lagarto aqui, ela já está limpa, eu deixei essa parte dessa gordura aqui, essa gordura é uma gordura boa, a gente vai selar ela, e quando selar ela vai dar uma suculência a mais na carne também, um gosto bom. Ela já está limpa e eu estou com uma peça de um quilo e meia aqui. Eu vou fazer uns furos nela com a faca mesmo, só fazer uns furos, para quando a gente colocar o tempero, o tempero entrar no meio da carne, e a carne toda pegar sabor. Nossa carne, eu vou colocar ela em um potinho, uma bacia, o que você tiver aí, e vou colocar o tempero, deixar ela marinando. Espalhar bem na carne. Essa carne aqui eu vou deixar ela descansando por umas duas a três horas, e de tempos em tempos eu vou virando ela, para o tempero incorporar em toda a carne. Vou deixar ela na geladeira, e daqui umas duas a três horas eu volto, para a gente terminar ela. Eu deixei a carne marinando por umas três horas mais ou menos, agora a gente vai selar ela para poder cozinhar. Eu vou retirar ela. A gente vai retirar o excesso de tempero que fica na carne, mas a gente não vai descartar esse tempero. Só de retirar o excesso. E agora eu vou levar ela para a panela, para a gente dar uma selada nela, até a gente cozinhar. Na própria panela que eu vou usar para cozinhar, eu vou colocar um fio de óleo. Vou deixar esse óleo ficar bem quente, para a gente começar a selar ela. Com o óleo bem quente, eu vou colocar a carne. E deixar ela selar bem. Depois de uns três minutos, a gente vai virar a carne. Deixa eu conseguir. Depois de uns três minutos, a gente vai virar a carne, para selar o outro lado dela. E vou fazendo isso até todos os lados da carne estiver bem selado. Com a nossa carne já bem selada, agora eu vou colocar a água. Colocar a água até quase cobrir. E vou colocar o resto da marinada. Agora é tampar. Depois que pegar a pressão, deixar em torno de uns 40 minutos. Nossa carne ficou 45 minutos no fogo, na pressão. Esse caldo aqui, ele está sensacional. Você pode levar ele para o fogo, reduzir e servir ele novamente. A carne, eu vou partir ela. Pode partir ela fininha assim. Mais ou menos meio centímetro. Se a carne está desmanchando. E uma travessa, eu vou arrumar ela. E agora eu vou te ensinar a fazer o molho. Para o nosso molho, vou utilizar 600 ml de creme de leite fresco. Vou esperar ela aquecer um pouco. Nosso creme de leite está começando a querer ferver. Agora eu vou colocar 3 colheres de mostarda antiga. E 3 colheres de mostarda de jom. Agora é só misturar. Até o molho encorpar. Eu vou colocar uma pitada de sal e pimenta do reino moída para temperar nosso molho. O molho já está bem encorpado. Já está bem mais grossinho. Agora a gente vai desligar. Como o lagarto é uma carne bem mais seca, pode caprichar no molho. Vocês viram como é fácil de fazer? Fica um prato muito bonito e olha só que delícia que fica. Olha que delícia que fica esse prato. Muito bonito. Olha que lindo que fica isso. Uma delícia. Gente, o molho está muito saboroso. A carne está desmanchando. Faça aí em casa. Espero que você esteja gostando dessa série, do vídeo de hoje. Nos ajude a compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima, hein? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto